Fala meus amigos que acompanham o canal Tiagoz, estamos aqui em São Beto UNA No parque Oswaldo Simões de Moraes Que é o parque de exposições aqui, o parque da feira, ligado Se você quiser comprar material de couro, bota, sela, tem ali o Jô dos Arrejos Se quiser vir pra tomar café na feira, recomendo ali ó Barra quente sanduíche, primeira viu E vamos lá mostrar o preço dos animais A entrada pela frente é por aqui, vou mostrar pra vocês Cercadinho aqui, opa E aqui é a feira pessoal Como vocês estão vendo aqui na região, tá chovendo, graças a Deus E essa é a feira de gado de São Bento Vamos começar a procurar saber os preços Pessoal, começando aqui ó, com os vendedores mirins Eu tô aqui com o meu amigo, como é seu nome? José José, ele é sobrinho de Zezito, não é José? Tá com esse bezerro aqui ou esses aqui também? Esse daqui é do meu pai É do seu pai, é? Como é o nome do seu pai? Zezildo Zezildo, né filho de Zezito Estão de quanto? Opa, segura José Tá de quanto José, isso aqui? Mil Mil reais E esses menores aqui do teu pai? Certo Quanto? Certo Certo Cem reais O que é? Lá embaixo Tô aqui com o Sebastião também, ó Sebastião é primo dele, tá com vergonha de falar Ô, Dona Lucera, ele tá pedindo quanto nesses aqui? 2,400 Ó, ele respondeu 2,400 é Sebastião? É Deixa eu mostrar aqui um pouquinho Certo Sebastião, obrigado, viu? Valeu mesmo Ó, pessoal A feira hoje tá bastante movimentada Tanto em animais quanto em Em pessoas visitando a feira E vamos procurar saber mais preço Ó, pessoal O José tava nervoso ali Errou o preço, viu? É 650 cada um aqui, ó Quanto é o R$1.300? 1.300 os dois Tá Dona Lucera ali A tia deles Negocinho aqui na festa Na feira, na festa Até eu tô errando Pessoal, tô com o Seu João Preto Ele tá com esses dois animais aqui Dois bezerros O que é? O que é esse B? Seu João Preto tá pedindo quanto neles? 2,300 2,300 No caso, ele quer R$1.150,00, pessoal Em cada um, um pelo outro Obrigado, viu? Valeu Procurar saber o preço aqui Ó, pessoal Essa vaga aqui, ó Proprietário é Seu Hélio E aí, Seu Hélio, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus Tá pedindo quanto na vaca? 6,500 6,500 Ela é novilha? 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 É vaca, pessoal 6,500 O leite dela? Franto de 14, mais ou menos Tem telefone pra contato? Rescita aí 99401969 Valeu, obrigado, viu? DDD81, pessoal Ele é de São Vento Valeu Ó, pessoal Tem essa boiada aqui também, ó A pedida aqui é a 3,300 Um pelo outro São de propriedade de Seu Cláudio e Guga Pai e Filho Eles não estão aqui no momento Mas Se vocês tiverem interesse aí, pessoal Manda uma mensagem Que eu envio o contato deles São de Belo Jardim São amigos nossos Valeu Pessoal dando corra aqui Seu Djalma Bom dia, Seu Djalma Bom dia Tudo bom O senhor tem Vaca, novilha? O que é que o senhor tem aí? São novilhas Tudo novilha A partir de quanto, Seu Djalma? De 5 mil Estão dando leite Estão apartados? Não, estão mojados Tudo mojados Tudo mojados Indo para a segunda cria? Primeira e segunda Primeira e segunda A partir de quanto, Seu Djalma? 5 mil 5 mil reais O senhor sabe o leite Das que estão indo para a segunda? Mais ou menos? É Em cima de 20 litros O senhor tem o telefone Para contato? Eu tenho o telefone Então só na feira, né, seu Djalma? Só na feira. Você é daqui de São Bento, né? Valeu, obrigado, viu? De nada. Ó, pessoal, tá uma lama danada, graças a Deus tá chovendo. Isso faz parte. Não é só benefício, não. Tem que ter a lama. É, tá uma riqueza pra gente. Tá uma riqueza, né, seu Djalma? É isso, pessoal. Qualquer coisa, venha-se embora pra feira e compra aqui com seu Djalma. Valeu! Ó, pessoal, o gado de seu Djalma tentando virar aqui. Consegui virar uns aqui, ó. Se embora, mostrou do curral. Ó, pessoal, boiada gorda aqui. Acho que acabou tudo. Tudo bom, maninho? Tudo da paz. Graças a Deus. Ó, pessoal. Filma aqui, o proprietário não quer aparecer. Ele pede 2,200, né? 2,200 num garrotinho aí, ó. Pessoal, tô no quadro do seu Zé Dudu aqui. Bom dia, seu Zé Dudu. Mostrar aqui que tá com 3 boas aqui, pessoal. Ele pede 8 mil nos 3. Ô, seu Zé Dudu, esse maior, o maior ali. O maior é 3,500. 3,500. Ó, pessoal, o maior ali, se for comprar só ele, a 3,500. Ó, pessoal, só na feira ele não tem telefone pra contato. Se quiser, vem aqui e procure o seu Zé Dudu. Valeu. Ó, pessoal, tem um curral aqui com bastante vaca, mas o proprietário não autorizou a filmar. Isso faz parte. E vamos embora. Tá ali a vendedora de adesivo. Ela roda aqui a região, vende bastante. Um abraço aí pra ela. Pessoal, tô com o seu Arinaldo ao lado do curral aqui que eu não filmei, que eu falei agora. Ele tá com essa vaga aqui, com o Bezerro Pé. Seu Arinaldo, quantas criam? 4 crias. Tá dando quanto de leite, o senhor sabe? Média de 20. 20 por dia. O senhor pede quanto? 7 mil. 7 mil. O senhor tem telefone pra contato? Diga aí. 9 e meia. 9 e meia? Não, 9 e 5. 0 e 0. Eu vou dar uma pausa aqui, Bessinha, quando ele lembra. Ó, Bessinha, ele lembrou o número. Diga aí. 9 e 5, 17. 9 e 5, 17. 7 e 3, 60. DDD 81, né? Valeu, obrigado, viu? Vou mostrar aqui um pouquinho a vaca. Pessoal, eu tô aqui no curral de seu Val Amâncio. Esse senhor aqui. Tudo bom, seu Val? Tudo bem. Ele tá com os amigos dele aqui, ó. São daqui de Belo Jardim mesmo. De Belo Jardim, ó. De São Bento. Hoje eu tô atravessado. Seu Val, o senhor trouxe o que hoje? Mostra aí pra gente. Eu trouxe 5 raquias paridas. Essa daqui, é de quantas crias, ela? É no vinito. Tá dando quanto de leite? Tá dando uns 8 litros lá, hoje em manhã. O senhor pede quanto nela? 5 mil. 5 mil. A de lá? A de lá é 5, 500. É uma vinita também. A de lá é mais 10. Primeira ou segunda cria? Primeira ou segunda cria? Primeira. Estão com bezerra as duas? Todas as duas. Pede quanto na de lá? É 5, 500. 5, 500. Essas aí, deixa eu mostrar aqui. Aí é pra vender também. É onde o vinho é uma vaca. É 5 mil aquelas ali, com bezerra. 5 mil. O leite delas, seu Val? É uns 8 litros, 10 de manhã. Todos com bezerra, pessoal, velho. Todos com bezerra, né? Seu Val, diga aí seu telefone pra contato. É 857-44-989. DDD 81, né? 8. São Bento 1, na Pernambuco, pessoal. Obrigado, seu Val. Que Deus abençoe todos nós, né? Valeu. Ó, pessoal. Aqui é fechando o negócio e levando pra carregadeira. As carregadeiras são aqui na lateral. Você que vem de fora, quiser comprar gado, tem frete pra todo canto do Brasil, pessoal. O pessoal tem articulação pra enviar pra todo canto. Frete de retorno, de todo jeito. Basta negociar, ir nas pessoas certas, de confiança, que no final dá tudo certo. Olha, aqueles ali estão acabando de ser negociados, estão indo pra o curral ali, pra futuro embarque no caminhão. Apesar de tá chovendo, bastante gente na feira. Vamos ver se a gente consegue mais preço dentro de mais aí. Valeu. Vamos lá. Pessoal, o gado aqui é de Gilmar. Vou mostrar aqui a vocês. O amigo ali tá rodando o gado, pra vocês verem. É a partir de quanto aqui? A 3.200. A 3.200, pessoal, um pelo outro. Boada gorda. E ainda chega mais no peso, viu? Tem telefone pra contato? É 9-9-8-5-7-8-1. 81. 87. 87. Vocês são de onde? De Lagedo. De Lagedo. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Deixa eu chamar um pouquinho aí, pessoal. Um vídeo com os animais. Valeu. Pessoal, tô aqui com o seu Wilson. Bom dia, seu Wilson. Bom dia. Tudo bom? Beleza. Ele tá com esses animais aqui, pessoal. Bizerro, garrote, uma vaca. O senhor pede quanto, seu Wilson, nesses animais? A aparelhinha aqui é 4 mil. A vaca é 4 mil também, a pedida. A pedida é 4 mil. Olha, pessoal, ainda tem preço, viu? Os dois bezerros ali, são seus também? Os dois bezerros, seu Zé Lopes. Ele pede quanto, senhor sabe? Sim, ó. Seu Zé Lopes, quantas são os seus bezerros ali? 1.500, um pelo outro, ou os dois? Olha aí, pessoal, 1.500 reais os bezerros ali, ó. Vamos ver se ele tem telefone pra contar. Ele tá conversando ali com o Maninho, de Belo Jardim. Ó, pessoal, o telefone dele aí, ó. 9310-0766, patrão. 81. 81. Vai lá com isso. Valeu isso, obrigado, viu? Na hora. Valeu. Tá chovendo, pessoal. Muita lama, muita gente chega. Não anda muito, não. Desiste. Eu mesmo esqueci de trazer a bota de borracha. Tá ali, tá lá. E vou mandar um abraço pra Dijair, de Itaíba. Ganhou o torneio eleiteiro lá em Ouro Branco. Dijair foi nosso primeiro apoiador aqui no canal. Sou muito grato a ele. E não esqueço de você, Dijair. Nunca esquecerei. E aí? Mandar um abraço pra todo mundo que passa pro torneio eleiteiro lá em Caraíbas, em Pedra. Não vou citar nome, porque é muita gente. Eu vou mandar um abraço especial pra seu Cícero e João Paulo. Eles foram pra Cachoeirinha, fizeram uma amizade boa lá. E tem Cachoeirinha comemorando. Olha aí, pessoal. Oi, tá indo pra carregadeira. Não tinha ninguém pra atalhar. Um bezerro ali acabou de fugir também. Tava esperando uma boiada e chegou outra. Olha lá, bestão de Itaú. Isso é a feira de gado. Isso faz parte da feira de gado. E tem canto que... Se você ficar no meio... A bagaceira é grande, viu? Olha, pessoal, registrando aqui o amigo dando uma laçada no bezerro. Não assiste não. Não foi? Não assiste não. Partiu, partiu. Não assiste não. Faz parte, faz parte. Pera aí, pera aí. É isso, pessoal. Encerrando aqui mais um vídeo da feira de gado de São Bento do Una. Tá ali, Itaú, toda agasalhada. Vou mandar um abraço pro meu amigo Denis Carvalho, de Alagoas. Tá chegando aí, já já, aqui na feira. Pra se encontrar comigo. Encontrar com a gente aqui. Ele que é nosso amigo, nosso cliente. Tá mais ódio, Denis. Já já ele chega. Tá vindo de garanhuns. Olha ali, pessoal. Ele pegou o bicho, hein? Pegou o bezerro. Essa é a feira de gado de São Bento do Una, Pernambuco. São Bento do Una. Você vindo pela BR-232. Quando chega Belo Jardim. Logo após Belo Jardim, em um quilômetro, mais ou menos, da segunda entrada do Belo Jardim, você entra à esquerda. Aí você vem bater aqui em São Bento do Una. Aproximadamente 20... De 20 a 30 quilômetros dessa entrada, você chega aqui. Isso você vindo de Recife. Vindo do sertão, pela 232, passou Sanharó. Chegar no trevo de Belo Jardim pra São Bento do Una, você entra à direita. Vocês vão ver lá um monumento do exército. Brasileiro. E vem chegar aqui em São Bento do Una. Chovendo bastante, pessoal. Toda a região da gente aqui tá chovendo. Graças a Deus. Recife, infelizmente. Tá uma tragédia lá, as chuvas. Eu peço a Deus, a todos que estiverem assistindo, que orem pelas famílias que estão desabrigadas, pelas famílias que perderam o ente querido. Já chegou a 129 mortos. Infelizmente. Mas é a realidade e a gente tem que unir forças pra poder ajudar quem tá precisando e pra tentar diminuir um pouco o sofrimento dessas famílias. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima feira, ou o próximo torneio leiteiro. Tchau.